O que é uma trattoria? A trattoria é um restaurante mais local. Então, hoje eu vou comer nessa trattoria que está na cidade do Canarejo. E eu amo essas places. É realmente muito bom comer. Vamos juntos! . . . . . . . . Muito bom! Eu vou deixar só isso porque é realmente muito bom Você vê? E agora eu vou terminar o meu alimento com o pirâmide O pirâmide O traqueiro é perfeito Eu vou deixar o link aqui na descrição com o pirâmide e aqui em Veneza e na zona da canadense E aí E aí E aí E aí